Vem Senhor me guiar, minha fé... A coluna de fogo sob a cabeça do meu branco foi fotografada em Washington, Texas, em janeiro de 1950 e acompanhava desde seu nascimento em 1909. Durante o batismo em 1933 no Rio de Janeiro, em Jeffersonville, Indiana, esse ser sobrenatural apareceu perante centenas de pessoas lhe dizendo Como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, você foi enviado com uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Olá meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus, Deus te abençoe. Essa é a sexta-feira abençoada, chegamos mais um fim de semana e o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Bom meus irmãos, falando do mensageiro, nós estamos vivendo um tempo tão difícil e o mais triste é o que as pessoas estão passando a descrê no mensageiro. E isso é um perigo, porque nós fomos chamados para crer na mensagem de um profeta precursora da segunda vinda de Cristo. É a mensagem do profeta que prepara nós para o arrebatamento. A mensagem desse profeta, ele não veio trazer outra Bíblia, ele não veio trazer uma mensagem particular, ele veio nos trazer de volta a palavra de Deus, ele veio nos trazer ao caminho correto, de volta a palavra original. Esta é a função deste profeta. Nós não tínhamos o batismo correto, nós não tínhamos, nós estávamos caminhando por caminhos que achavam que estava certo. Como o sistema denominacional, eles acham que estão certos, porém estão os seus púlpitos cheios de mulheres pregadoras, porém estão os seus púlpitos com doutrinas na cabeça deles, pregando uma mensagem, pregando a Bíblia apenas, mas algo tão fraco que não sustenta. um cristão, não dá aos seus membros um novo nascimento, o enchimento do batismo do Espírito Santo, não traz a eles o nascer de novo, não traz a eles uma vida correta com Deus. Vocês sabem como o sistema denominacional é? Eles são nevianos, são pessoas sinceras, mas não nasceram de novo, não conseguiram abandonar o mundo por amor à palavra, crer em parte da palavra. Tudo isso, eles estão com a Bíblia. Gente, o que é a mensagem? O que é o profeta? O profeta veio nos levar a palavra. Gente, é aqui, o caminho é esse, o batismo é esse, a santa ceia é esse, as eras são esses, os selos são esses, os usos e os costumes, a promessa de Deus é esse, Cristo é isto. A demoração prega um Jesus diferente. Eles não conseguem enxergar o Cristo na Bíblia, o que há de levar nós para o arrebatamento, o que há de julgar essa terra. Olha, temos grandes pregadores no mundo denominacional. No Brasil temos Paulo Júnior, temos Estevão, temos Godemus, mas esses três também tem muita coisa, não. Nos Estados Unidos, Paul Walsher, tem outros lá, como tem o Bobrana, ele elogiou Billy Graham, Ora Robert, até o Lobson. E o que o profeta dizia sobre a mensagem desses homens? Eles não tinham o enchimento, eles traziam o povo. Billy Graham chegou a dizer assim, eu ganho 30 mil em um ano, passo um ano, não tenho 30. Então, o que eu queria dizer para você, o que seria de nós sem o mensageiro? sem o profeta? Nós estaríamos sendo batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo ainda? Nós estaríamos, quem sabe, vossas mulheres seriam pregadoras? Quem sabe, nós estaríamos enredados nos dons aí, gritaria, sem discernimento, sem ensinamento? Bom, o que eu quero dizer para você, talvez não vamos fazer um outro vídeo conversando sobre o profeta, o diabo é tão astuto, tão astuto, que ele está levando as pessoas a descreender o profeta, dizer que não precisa do profeta. Ah, já tem pregadores na mensagem dizendo que nós não precisamos do profeta. O profeta não trouxe a revelação da palavra, nós conseguimos ser um cristão com a Bíblia sem a revelação. A Bíblia é tudo. O que é a mensagem? A mensagem, ela simplesmente é uma seta que nos leva à Bíblia e nos abre o nosso entendimento. Ela não é uma segunda Bíblia, já estão chamando a mensagem de segunda Bíblia, estão desmoralizando o profeta, estão desmoralizando as eras, mas daqui a pouco nenhuma mensagem serve. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu não vim do mundo religioso, eu vim do mundo mesmo, eu vim há uns 13 anos, eu fui batizado com 13 anos e eu criei no profeta, e eu criei na mensagem dele, nos preparando para arrebatamento, mostrando o batismo. Como que é difícil você colocar na cabeça de um denominacional batismo? Você não coloca. Você não coloca. Ah, eles estão dizendo assim, não, mas quem coloca, quem ganha é o Espírito Santo. Ok, é o Espírito Santo que ganha. Mas o Espírito Santo, ele usa um homem. Ele usa um homem. Como especial, ele usa um profeta, porque a promessa é de um profeta para essa era. Apocalipse 10, Malaquias 4. Promessa que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande ter reivindido o Senhor. Antes do rebatamento. Bom, a mensagem do profeta, porque seria a segunda vinda de Cristo. É triste, mas abre o olho, porque o diabo está aí para confundir. E o tempo do fim, o que ele vai fazer? A última cartada dele é fazer você descreer na palavra, descreer no profeta, no mensageiro. Bom, na mensagem de revelação do Laodiceia, o profeta diz assim, na página 3,24. Ó eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortalece em seu poder. Você foi chamado para essa mensagem, Deus te revelou, para essa palavra, a mensagem, ela nos levou a conhecer Deus. Hoje você estaria aí glorificando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pense tudo isso, irmão. Quantas pessoas no mundo religioso aí, boa, só um cristão, né, de acordo com aquilo que Deus dá a eles, mas estão aí glorificando Glória a Deus Pai, Glória a Deus Filho, Glória a Deus Filho Santo. Será que você não estaria ali também? Se Deus não tivesse enviado o profeta, para nos tirar desse enredo? Hoje nós julgamos ser tão bom, tão bom, eu sou entendido, eu sei tudo, eu não preciso do profeta mais. você cuida, você cuida, a coisa está começando agora e vai ficar pior. Há muitos que estão negando já o profeta. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, buscando quem possa tragar. Quem ele pode derrubar como mulher, está derrubando. Quem pode derrubar como fama, está derrubando. Quem ele pode derrubar como dinheiro, está derrubando. E agora, quem pode derrubar como derrubou Eva? Eva descreveu na palavra. Ele vai derrubar também. Ah, essa mensagem não é tudo isso não. Esse profeta não é tudo isso não. Gente do céu, se vocês não creem que esse profeta é enviado de Deus, você acha que Deus não cuidaria de tudo? Você acha que Deus não cuidou de tudo? Então, a obra de Deus é imperfeita? O diabo está bramando como leão, buscando quem possa tragar. Virgem oração, vai orar, irmão. Deus não vai deixar você enganado. Pare de ser Maria, vai com as outras. Se você está ouvindo um pastor que está incentivando você a não crer no profeta e ele está mostrando que ele não crê no profeta, irmão, sai fora disso. Você lembra daquele Eliseu? Lembra aquele caso que o soldado foi fazer comida e aquele cozinheiro colocou uma erva venenosa e chegou outro soldado com cheiro apenas, falou assim, tem morte na panela, colocaram veneno aqui, com cheiro. Olha, tem coisa que é desse jeito. Cheira. Com o cheiro do Espírito Santo, da revelação de Deus, o pastor, essa mensagem tem veneno nela. Não se deixe ficar mais enganado. Não, não se deixe mais. Essa mensagem desse pastor tem veneno nela. Fique esperto. Não deixe que a sua revelação seja ofuscada com outra doutrina que está nascendo aí. E vai proliferar, porque é o diabo. O diabo está bramando com o leão, buscando quem possa tragar. Vigia a oração firme. Esse é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha está chegando à maturidade. Isso aqui é uma coisa que você tem que segurar para você. Tanto o verdadeiro, a noiva, está amadurecendo, e o falso também vai amadurecer. Então é a época de manifestação das noizinhas. É a época, é o momento do amadurecimento. Então vai vir coisas terríveis, terríveis, em nosso meio. Porque nem todos, nem todos são trigo. Nem todo é eleito. Nem toda é igreja. Nem todo é da mensagem. É da mensagem. Nem todo cristão que se diz cristão é cristão. Vamos encerrar aqui. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele julho maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo com o Conselho Mundial. Bom, o profeta diz assim, vamos encerrar com isso aqui. Pois bem, não haverá uma só pessoa que acertará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Essa palavra. Então, lá não haverá. Grava isso aqui, essas duas palavras que eu quero encerrar com você. Todos que estarão lá no reboteiro vão viver essa palavra, essa mensagem. Tá bom? E o tempo que você está vivendo hoje é o amadurecimento das duas vinhas. Então, vai amadurecer. O errado, o torto, vai ter que manifestar. Por mais bonitinho que seja, por mais que pareça ser esse pastor um homem de Deus, por mais, mas ele vai manifestar. Ele vai ter que manifestar o que ele é. Se ele é trigo, ele é trigo. Se ele é joio, ele é joio. Então, observe o que está sendo pregado. Pare de ser Maria, vai com as outras. É a sua salvação, é a sua revelação. Creia nela. Aquilo que começou, a boa obra, vai perfeiçoar. Ele não vai espanar, não. Ele não vai dificultar a sua vida, não. Você apenas tem que crer naquilo que Deus te revelou. Agora vem uma nova revelação. Agora alguém está trazendo uma nova revelação para você? É o joio que está sendo amadurecido para fazer você descrever na palavra. E você, como trigo, como noiva eleita, madurece, crendo cada vez mais nessa mensagem desse profeta que nos trouxe a revelação para crer em toda a palavra, toda a Bíblia. É a Bíblia sagrada que nós cremos. A mensagem do profeta só está nos levando à palavra dele, à palavra de Deus. E nos preparando para arrebatamento. Deus te abençoe. Eu espero que te ajudei. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas serem abençoadas. Nós vamos tratar desse assunto. O diabo é sutil. Nós vamos falar sobre esse assunto. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. E até a próxima.